O acidente aconteceu durante a madrugada deste domingo na avenida Zequinha Freire, zona leste de Teresina. O motorista deste veículo perdeu o controle do carro, bateu em um poste e destruiu o muro desta pousada. O veículo teve a frente destruída. De acordo com a polícia, o motorista saiu apenas com ferimentos leves. Em termos materiais, dá para se ver que foi gravíssimo, certo? Até pelo estado que se encontra o veículo. Mas em relação à pessoa, graças a Deus, se sabe que não foi muito grave, diante da proporção que se vê aí no veículo. Com a batida, o poste de energia elétrica foi danificado. Os moradores da região ficaram sem luz por algumas horas. Na pousada, a fachada foi danificada. As avarias no carro, as avarias no próprio imóvel, no Porsche. Estrago no veículo, dá para saber, por exemplo, se ele vinha em alta velocidade, se ele tentou desviar, se o carro deu uma rotação diferente aqui na avenida. Com certeza baixa não viria não, para esse estrago total aqui.